Música Guia Prático do Cavalo Exterior Pela Agente Lesanho Pela Agente Lesanho Conhecer o cavalo não é fácil, pois muitas são as variáveis, principalmente quanto aos regionalismos. Um bom exemplo é a Pelagem Pampa, que também é conhecida como Tobiano, Bragado e até como Oveio. Chegamos em Ampar, cidade do interior do estado de São Paulo, conhecida como a capital histórica do Circuito das Águas. No alto do Morro do Cristo temos uma visão privilegiada desta facada cidade de pouco mais de 65 mil habitantes. Música Em seu entorno o cavalo tem forte presença. Aras e escolas de equitação se espalham pela região. E é bem em um deles que estaremos a partir de agora. O hipocampo, um ambiente harmônico onde o respeito pela natureza é marca fundamental. Aqui o bem-estar animal é levado a sério. É neste ambiente que o professor e médico veterinário André Sintra vai nos ensinar a conhecer um pouco mais o cavalo. Música Música